Música Toca, zoca, 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 tu me esparas Toca, zoca, 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 tu me esparas Eu sou a Dona Gigi, esse aqui é meu esposo Ah, se eu fosse viúva me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? oph, é assim seu vô Pronto Gigi, você já é viúva Música Soca, 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 so Legenda Adriana Zanotto